Sim, isso mesmo que você leu aí no título. Os bugs do Super Omnitrix não existem. Ou seja, você usa esse vídeo aqui de base pra dizer que a tal alien não tem tal poder por causa que é bug do Super Omnitrix. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! DEREK J. WHITE Bom, pra quem não conhece, esse aí é o diretor de ACID BELLASOME UNIVERSE e ele fala muitas coisas que a fanbase e a wiki americana consideram-se como válidas, servem pro canon da série. Por outro lado, tem muitas coisas que o DEREK fala que são consideradas burrices e não tem nada a ver, que são incoerentes com a história do Ben 10. Tipo, um exemplo assim bem famoso que eu gosto de usar aqui no meu canal é o DEREK falar que o Ben 10.000 do clássico do Homem do Universo são o mesmo. Porque não faz sentido, tipo, não é a mesma linha do tempo ali, por causa que o Ben 10.000 do clássico é um futuro alternativo, onde o Ben não entregou o bolo de aniversário que provou Max no aniversário de 60 anos, entendeu? Então não faz sentido, até porque o futuro mudou, tipo, não é mais o futuro do Ben supremo, por causa que foi revelado que o Ben não vai voltar com as formas supremas, então realmente ali mudou pra ser o futuro do Homem do Universo e não faz sentido dizer que o Ben 10.000 do Universo é o mesmo do clássico. Então isso é uma incoerência muito grande da parte do DEREK. Você é muito burro! Agora, indo por essa mesma linha de raciocínio, o DEREK também fala sobre os poderes dos aliens. Tipo, ele faz isso principalmente com o Alien X, né? Que ele gosta de nervar o Alien X dando um monte de fraqueza pra ele. Só que com outros aliens, ele diz assim que, ah, tais poderes B10 que os aliens têm, ele diz que os aliens não têm. Ele diz que é bug do Superman Trix, tal alien tem tal poder, entendeu? No começo, assim, dava até pra aceitar que, ah, alguns poderes faziam sentido sim ser bugs dos aliens, não era o poder mesmo, por causa que o Superman Trix, a gente sabe que ele tem ali um núcleo estável e tudo mais por causa do albido. E fazia sentido, né? Ele tem alguns poderes ali por causa de faixas e tal, do mesmo. Só que ele começou a extrapolar, o DEREK começou a dizer que tais poderes eram bugs que nem faziam sentido, tá ligado? Eu vou citar aqui, né? Vários poderes aqui que o DEREK falou que são bugs, pra vocês terem uma noção aí de tanta incoerência. O DEREK falou que o Diamante poder levitar cristais e poder fazer projéteis explosivos, que ele fez isso lá no Alien Force, né? No episódio A Vingança de Vilgax Parte 2, foi um erro de storyboard ali, que não era pra o Diamante ter feito aquilo ali. Só que isso não faz sentido pelo fato de que o Ben, ele falou essa frase aqui. Se deu mal, Vilgax, eu já pratiquei muito com este aqui. Ou seja, ele deixou claro pra gente que ele tinha treinado com o Diamante e tudo mais. Ou seja, aquilo ali que ele usou, foi uma coisa que a gente queria ver, um Ben experiente com o seu Alien do passado. Aí o DEREK vai lá e fala que, não, é eu, é bug ali, entendeu? Não faz sentido. Ele também falou que o Gosma, soltar ácido, é um bug, tá ligado? Sendo que é uma coisa marcante do Gosma, até nos jogos ele faz isso, né? O Albido foi machucado fazendo isso. É uma coisa assim que, ah, ele é Gosma, ele é feito de Gosma. Então, ele aparenta naturalmente fazer isso de boa, tá ligado? E somar o corpo dele em ácido e tudo mais, ele ainda não faz sentido de ser um poder de bug, um poder de falha. E ainda sobre o Diamante, ele falou que na época da Vingança, o Diamante poder absorver energia, foi um bug também. Só que a Cartoon Network confirmou que o Diamante tem esse poder, tanto ele tem no clássico, né? Ele tem no AF, tem no Universo e até no Reboot ele pode fazer isso, entendeu? Então, já desconsidera totalmente o que o DEREK falou. Mentiroso! Outros bem famosos aqui que eu vou citar, o Super Velocidade do Gigante, o Arraiajado poder ir para o Hiper Espaço, ele falou que são bugs também. E sobre o Guarda Mecamófago Galvânico, que apareceu lá no Sacrifício Supremo. Ele se transformar na tecnologia, faz igual o Chip faz, entendeu? O Chip, ele se transforma, copia ali a tecnologia que ele pode se incrementar e ele pode se transformar na hora que ele quiser, sem necessariamente estar incrementado na máquina ali. Aí ele falou que isso aí foi um conceito errado, que eles não conheciam o poder do Ultra-T, então ele falou que o Ultra-T não pode fazer aquilo. Mas vamos lá, todos esses poderes que eu falei aqui, eles podem ser desconsiderados como bugs. Os aliens realmente tem esses poderes, por quê? Tem alguns fatores que mostram isso e um deles são o Matthew Wayne. Matthew Wayne, pra quem não sabe, ele foi um diretor aí que trabalhou em Supremacia Alienism, em Alien Force também. Ele era amigo direto do Darwin MacDuffin, nosso querido Ismael. Gostei desse cara! Então, como ele estava ali trabalhando desde Força Alienígena, aí perguntaram pra ele assim, Ah, o que é que você fala sobre isso de poder de falha aí, esses poderes do bug do Super-Ominitrix? Ele respondeu literalmente isso aqui. Entendeu? Ele não estava ciente que isso aí existia. E ele trabalhou em Warf, entendeu? Agora, o Dereck trabalhou no Universo, ele fala que é bug, que foi erro de storyboard, não sei o quê, que não era pra ser assim. Sendo que ele não trabalhou naquilo ali, tá ligado? Só que ele achou, não, esses poderes são muito OP, então dá uma justificativa pros usagens não terem. Só que como o Matthew Wayne não entendeu o que é esse negócio de poder de falha, a Wiki e a própria Fama desconsideraram esse fato de que os usagens têm poderes de falha, entendeu? Eles não têm. Pela justificativa que eu falei, né? Do Gosman, ele fazer sentido sim, se transformar num ácido, ali, o diamante, ter o treinamento. E também, como eu falei do Ultra-T, o Duncan Ron Leal, que é o co-criador da Me of Action, ele tá lá desde o clássico, trabalhando em BN10, ele tem mais credibilidade pra falar. E ele disse que o Ultra-T pode sim fazer o que o chip e o que o guarda-mecamorfo galvônico do Asimuth fizeram, entendeu? De se transformar na tecnologia sem ter que se incrementar nela. Agora, só pra fazer uma correção aqui, que eu falei um negócio errado no vídeo lá dos bugs do Super Omnitrix, que eu disse que o Dereck falou que o Echo Echo poder levitar no episódio do Lembrança de um Tekadon foi um bug do Super Omnitrix, só que isso aí ele não falou, né? Tanto que em Universo, o Echo Echo levita, tem um tempinho ali, tem um episódio que ele levita só uma cena assim. Então, isso quer dizer que o Dereck já considerava que era um poder mesmo do Echo Echo, não um bug. Ou seja, eu errei, desculpa aí, galera. Mas, mesmo se fosse, né? Se o Dereck considerasse que era um bug, aquilo ali, não era. Se ele considerasse, a gente já poderia desconsiderar, baseado no que eu falei aqui. Agora, um poder do Echo Echo que o Dereck considera que é um bug, é ele poder clonar objetos, que ele usou isso no episódio Inspetor 13. Aí, por causa disso aqui que eu falei do Matthew Wayne, a gente também desconsidera que são poderes de falha, e sim, são poderes que a espécie realmente tem. Compreende, meus queridos? Então, é isso. O negócio de poder de falha não existe no Super Omnitrix. O que existe, assim, de bug do Super Omnitrix, que eu falei naquele vídeo aqui, a gente pode considerar, são os bugs da roupa. Por causa disso daí, nem um relógio fazia certo, só o The Omniverse. Agora, todos os outros faziam errado. O do Classic adicionava mais roupa, o Recalibrado e o Super Omnitrix tirava a roupa, só o The Omniverse dá a roupa e não dá a roupa para usarem corretamente, entendeu? Só o Rad lá que era bugado mesmo, mas depois o Skirt conserta também, entendeu? Agora, o Super Omnitrix tinha esse bug, aí também os Supremos ganharem vida ali, tudo mais. Os Supremos Sapientes são um bug, o próprio Azimuth falou, mas é tudo por causa do Albido. Foi culpa do Albido ali que pegou um núcleo estável e colocou no Super Omnitrix. Aí, ele tem todos aqueles erros lá, entendeu? Mas sobre os poderes, baseado nesses fatores que eu falei, a gente pode considerar, assim, para o Kanan. Tipo, se você quiser considerar, no meu Destrução de Ares, eu posso fazer com que os Ares usem tais poderes por causa que eles realmente têm. Se você estiver em qualquer lugar que respire bem 10, na Amino, entendeu? Qualquer lugar aí, você pode, sim, dizer que o Tawarn tem poder por causa que eles são, sim, poderes canônicos e não bugs. Então, é isso. Espero que eu tenha esclarecido para vocês, né, sobre esses poderes de falha e tudo mais. Comentem o que você acha disso aí, se você gosta de tal poder que o Ares tem, e se você ficou feliz por não ser um bug, por a própria espécie ter, sim, esse poder. E é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! E aí